Boa tarde a todos que estão nos vendo ou assistindo. Hoje nós temos a grata satisfação de apresentar a defesa de doutorado do Alexandre Cruz Domarroski, apresentando o seu trabalho de conclusão do doutorado Filogenia e Taxonomia de Cortara, de Long Freiteg e Miptera Cicadelli de Ponini. Para avaliar a tese, nós convidamos o doutor Clayton Gonçalves, do Rio de Janeiro, e o doutor Márcio Félix, do Instituto Oswaldo Cruz, também do Rio de Janeiro. Isso é uma banca carioca. E o professor doutor Elidio Márcio, da Unirio. Obrigado a todos por aceitarem o convite de avaliar essa tese, que ela é pequenininha, mas... Então, dando continuidade aos trabalhos, nós vamos passar a palavra ao doutorando Alexandre Domarroski, para fazer a apresentação da sua tese. Nós daremos um tempo de 40 minutos ao Alexandre, e após a apresentação do Alexandre, nós vamos passar à arruição dos membros da banca. A priori, nós vamos dar uma hora para cada um dos membros da banca. Então, obrigado mesmo a todos os membros da banca, e os suplentes também, que são o doutor Ângelo, a professora doutora Ângelo, e a professora Andressa, que deve estar presente aí, assistindo também. Então, eu passo a palavra ao doutorando Alexandre, para que faça a sua apresentação por 40 minutos. Ok? Muito obrigado, e vamos à apresentação. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos que vieram assistir a apresentação. Bem, cicadélide é a maior família de hemíptera, com mais de 22 mil espécies descritas. Essa família pode ser conhecida principalmente pelas tíbeas com quatro primeiras de macrocefas. A subfamília Iacine é uma das maiores subfamílias de cicadélide, com, atualmente, 12 tribos, 168 gêneros e mais de 2.100 espécies descritas. Dipunine é a maior das tribos de Iacine, atualmente com 71 gêneros e 1.405 espécies. Essa tribo pode ser reconhecida principalmente pelos ocelos sobre a coroa e distantes da margem anterior e dos olhos. A cabeça com transição coroa-face bem delimitada e a asa posterior com veias R4 mais 5 e M1 mais 2, alcançando a veia submarginal como veias separadas. Essa tribo ocorre exclusivamente no Novo Mundo, com distribuição cerca de 80% das espécies na região neotropical e 20% na região neártica. O gênero curtera foi descrito por Delong e Freiteg em 1972 com o curtera-sâmara como uma espécie tipo. Esse gênero atualmente é o segundo maior gênero de Dipunine, com 171 espécies, colocada em 8 diferentes subgêneros. O subgênero Ardassoma, com 2 espécies, curtara com 120 espécies, curtarana com 8 espécies, labata com 3, misticana com 3, remarana com 3, retusana 2 espécies, síncora 3 espécies e mais 17 espécies que não foram designadas para nenhum dos subgêneros. A descrição de curtara, na verdade, é uma diagnose que é pouco informativa e baseada apenas na espécie tipo. Segundo os autores, esse gênero pode ser reconhecido pela coroa curta, largamente arredondada, com comprimento mediano aproximadamente igual à metade da largura interocular. Os oscelos mais próximos da linha mediana do que dos olhos, a transição coroa face distinta e fina, a coroa em declive, não plana como em praerida, a asa anterior com veia cruzada adicional na margem costal, o ideago com processos apodemais, cor variável, geralmente pardo ou marrom, com manchas pretas, e tamanho variável, geralmente de 7 a 10 milímetros de comprimento. Segundo os autores, os subgêneros podem ser reconhecidos da seguinte maneira. Cíncora é o único subgênero onde os processos apodemais do ideago estão ausentes. Todos os demais possuem. Ardassoma é reconhecido pela ácida e do ideago com um processo apical mediano e um par de processos laterais subapicais. Curtera é reconhecido pelo ideago com um ou dois pares de processos apicais ou subapicais e Curtarana, pelo ideago, sem processos apicais ou subapicais. Labata é reconhecido pelos processos apodemais delgados, verticais e paralelos à aste e à aste com um par de processos apicais. Mesticana, os processos atriais têm uma escavação estreita como uma fenda, a aste com dois pares de processos apicais e o pigóforo com um processo apical curto e curvado de sua mente. Remarana é reconhecida pelos processos apodemais ramificados ou com processos apicais e retuzana, pelo ideago, com três a quatro pares de processos apicais e subapicais. Espécies de Curtara foram incluídas em duas análises filogenéticas anteriores e o gênero foi recuperado como polifilético em ambos esses estudos. Um deles foi a minha dissertação de mestrado, onde eu fiz uma análise filogenética para o gênero aquera, baseado em dados morfológicos. Nesse estudo, eu incluí sete das 171 espécies de Curtara e pertencentes a cinco dos seus subgêneros como parte do grupo externo. O outro estudo foi a tese de doutorado de Gonçalves, onde ele fez uma análise filogenética para a tribo Gipunine, baseado em dados morfológicos e moleculares, utilizando uma amostragem de 11 espécies pertencentes a todos os oito subgêneros. O autor propôs separar Curtara em dois grandes grupos de espécies representados pelo gênero Praeriana, com 161 espécies, e o subgênero Remarana, que seria elevado ao status de gênero e compreenderia 23 espécies. E também propôs elevar o subgênero Curtarana ao status de gênero, sendo que compreenderia duas espécies. A análise de Gonçalves recuperou a espécie tipo do gênero Curtara em um clado com alto suporte, onde também foram recuperadas as espécies tipo do gênero Sulcana, Sordana, Praeriana e Negusiana, e também as espécies tipos do subgênero Misticana de Curtara e Parcana de Aquera. Baseado nesses resultados, Gonçalves propôs sinonimizar os gêneros Curtara, Sordana, Sulcana e Negusiana com Praeriana, que é o gênero mais antigo, e também reconheceu cinco subgêneros. Praeriana, que compreenderia 142 espécies, com os subgêneros Curtara e Negusiana como sinônimos. Cordana, que compreende três espécies, Tucana com três espécies, Misticana com três espécies, e o subgênero Parcana, que seria transferido de Aquera, compreendendo dez espécies. As espécies tipo dos subgêneros Labata, Síncora, Tuzana, Ardassoma e Remarana, foram recuperados formando um clado com alto suporte, separado do clado onde foi recuperado a espécie tipo do gênero. Baseado nesse resultado, Gonçalves propôs elevar Remarana ao status de gênero e reconheceu dois subgêneros. Labata com que compreenderia 16 espécies com o subgênero Síncora como sinônimo, e Remarana que compreenderia sete espécies com os subgêneros Ardassoma e Retuzana como sinônimos. A espécie tipo do subgênero Curtarana ainda foi recuperada num clado diferente desses dois anteriores junto com a espécie tipo do gênero Tenuácea formando um clado com alto suporte de ramos. Baseado nesse resultado, Gonçalves propôs sinônimizar tenuácea com Curtarana e elevar Curtarana ao status de gênero. Então, o objetivo do meu trabalho foi elaborar uma hipótese de relacionamento filogenético entre as espécies de Curtara baseado em dados morfológicos. E os meus objetivos específicos foram testar a monofilia dos subgêneros de Curtara testar a proposta de nova classificação de Gonçalves e a monofilia de Curtarana para Iriana e Remarana lembrando que os dados do trabalho de Gonçalves assim como da minha dissertação de mestrado esses dados ainda não foram publicados também delimitar os taxons e propor uma diagnóstica profundada propor as mudanças taxonômicas necessárias descrever os taxons novos e ampliar os dados de distribuição geográfica com base nos exemplares examinados. A terminologia seguiu principalmente Yang, Medialani para os caracteres da cabeça e Rakitov para a ketotaxia das pernas. A preparação da genitália seguiu as técnicas propostas por Oman com modificações propostas por Cavicrioli e Taqui. As fotos da morfologia externa e genitália masculina foram feitas em microscópio estéreo-microscópio leica acoplado com câmera fotográfica e C3 e as genitálias masculinas foram então vetorizadas utilizando o programa Adobe Illustrator. A genitália feminina foi fotografada com microscópio ótico Nikon acoplado com câmera fotográfica e as genitálias foram tratadas com o Photoshop quando necessário. A minha amostragem taxonômica compreendeu 89 das 171 espécies descritas de Kúrtera representando todos os oito subgêneros e também mais 51 espécies novas. Como grupo externo foram utilizadas 63 espécies de Dipunine representando 29 dos 71 gêneros da tribo e também foram incluídas quatro espécies de Selenomorfine que é uma outra tribo de Iacine onde foi feito o enraizamento. Um total de cerca de 3.500 exemplares de Kúrtera foram examinados no presente estudo. Imagens de todos os olótipos foram requisitados para as coleções de depósitos e imagens de 95 olótipos foram enviadas e estudadas representando 55,5% das espécies. São espécies que foram estudadas pessoalmente através de exemplares em coleções brasileiras um total de 134 das 171 espécies do gênero foram estudadas representando 78,3% das espécies do gênero. A análise filogenética seguiu o princípio da parcimônia e foi feita no programa TNT a matriz dos caracteres foi construída no programa Mesquite a busca pelas árvores mais parcimoniosas foram feitas através de pesagem igual e pesagem implícita dos caracteres através do esquema de buscas New Technology Search Suporte de ramos foram calculados utilizando suporte de bootstrap e Bremner absoluto e Bremner relativo A escolha da constante do concavidade K foi feita seguindo a metodologia proposta por Mirami Essa metodologia resumidamente ela ela se baseia em procurar pelas árvores mais parcimoniosas sobre diferentes valores de K definidos em intervalos regulares de maneira que os cladogramas obtidos sejam diretamente comparáveis Então escolhe-se um intervalo cujos cladogramas são mais estáveis quando obtidos sob parâmetros diferentes No caso diferentes valores de K Essa metodologia se baseia na premissa de que cladogramas mais estáveis são mais semelhantes topologicamente entre si Ou seja eles compartilham um maior número de nós com outros cladogramas Eles podem ser reconhecidos através de medidas de comparação entre cladogramas Então as medidas de comparação entre os cladogramas utilizados aqui foram a distância SPR que calcula o número mínimo de movimentos SPR requeridos para transformar cada cladograma em um dado cladograma o coeficiente de distorção de Ferris que compara os índices de retenção de cada cladograma em um dado cladograma e a distância de Robinson-Foltz que também é baseada em operações de transformação de um cladograma em outro A minha matriz de caracteres compreendeu 208 terminais e 226 caracteres sendo 37 referentes à coloração 31 morfologia da cabeça 43 tórax 91 genitália masculina e 20 terminália feminina essa tabela que resume os testes realizados utilizando a metodologia proposta por Mirand de acordo com a congruência entre os testes realizados o intervalo onde foram encontrados os cladogramas mais estáveis foi obtido para o intervalo entre valores de K iguais a 11,8 e 3,8 portanto uma árvore de consenso foi feita e essa foi utilizada para embasar os resultados esse é o cladograma de consenso estrito entre os seis cladogramas igualmente mais parcimoniosos obtidos com pesagem implícita dos caracteres para K igual a 11,8 e 13,8 essa árvore obteve 2043 passos de comprimento índice de consistência igual a 0,17 e índice de retenção igual a 0,76 destacado em vermelho encontram-se os clados e os terminais onde espécies de Kúrtera foram recuperadas portanto o gênero foi recuperado como um grupo polifilético a espécie tipo do gênero Kúrtera foi recuperado em um clado juntamente com as espécies tipo dos gêneros negoziana prairiana sordana e sulcana e também a espécie tipo do subgênero misticana em outro clado foi recuperado as espécies tipo do subgênero síncora labata ardassoma remarana e retuzana e ainda em outro clado separado desses dois foi recuperado a espécie tipo do subgênero kurtarana também foram recuperadas espécies de Kúrtera formando clados com alto suporte separados desses três clados que serão aqui considerados como gêneros novos então baseado nos resultados da análise filogenética são propostas as seguintes mudanças taxonômicas principalmente primeiramente agora vou falar referente ao clado de prairiana esse clado foi recuperado sustentado por cinco homoplasias como por exemplo a asa anterior com uma célula discal externa contendo uma veia acessória e uma sinapomorfia que é o vipositor aproximadamente reto apesar do baixo suporte de ramos nesse clado ele foi recuperado em todas as análises feitas então para esse clado foi proposto sinonimizar os gêneros Kúrtera negoziana sordana e sucana com prairiana que é o gênero mais antigo também é proposto sinonimizar os subgêneros Kúrtera mexicana negoziana com o subgênero prairiana e tratar os subgêneros tratar sordana e sucana como subgêneros e também adicionalmente três espécies são transferidas do subgênero parcana de aquera para prairiana três novos sinônimos são propostos e 13 espécies novas são descritas com isso 86 espécies de prairiana são reconhecidas esse gênero possui distribuição em toda a América desde a América do Norte a Central e do Sul os seguintes taxons são considerados como são elevados para o status de primeiramente remarana esse clado foi recuperado suportado por seis caracteres homoplásticos como por exemplo externito 8 com carena longitudinal mediana e segundo a válvula do vipositor 100 dentes na margem dorsal apesar do baixo suporte esse clado foi recuperado em todas as análises para esse clado é proposto sinonimizar os subgêneros ardassoma labata e reduzana e síncora com o subgênero remarana elevar a categoria de gênero tratar os subgêneros ardassoma e remarana com sinônimos juniores de remarana tratar o subgênero síncora com o sinônimo júnior do subgênero labata adicionalmente uma espécie é transferida do subgênero parcana de aquera para remarana um novo sinônimo é proposto e 21 espécies novas são descritas assim 83 espécies de remarana são reconhecidas a distribuição desse gênero é para América Central e do Sul a espécie tipo do subgênero curtarana foi recuperada em um clado com alto suporte junto com a espécie tipo do gênero tenuácea esse clado foi suportado por seis homoplasias e teve alto suporte de ramos esse gênero compreende apenas duas espécies ambas com distribuição para América Central sendo assim é proposto sinônimo o subgênero curtarana com o gênero tenuácea e elevar primeiro a categoria de gênero a segunda espécie do gênero tenuácea pertence a um outro subgênero que é rubácea essa espécie ela foi recuperada com baixo suporte como irmã do gênero novo 3 e não foi recuperada com suporte com suporte elevado proximamente relacionada a nenhum dos outros gêneros de japonina essa espécie foi recuperada com 11 suportada por 11 homoplasias como por exemplo o processo do apódema dorsal de água com sem processo esse gênero é monotípico e sua espécie ocorre no Peru a espécie tipo do gênero parcana foi recuperada junto com a espécie com uma espécie de curta apesar do baixo suporte de ramos esse clado não foi recuperado essas espécies desse clado não foram recuperadas proximamente relacionadas a nenhum outro gênero de japonina as as homoplasias que suportaram esse esse clado foram coroa com par de linhas pretas curtas adjacentes à margem anterior do céu e as anterior com veia acessória na célula discal externa esse clado compreende esse gênero compreenderá seis espécies anteriormente descritas em parcana duas espécies que eram descritas em curtarana subgênero de curtar e uma espécie no subgênero de curtar de curtar esse gênero possui distribuição apenas na América Central também foram são descritos oito gêneros novos no presente estudo as espécies aquera rana do subgênero parcana e as espécies curtar a serpenta e curtar a pena do subgênero curtar foram recuperadas em um clado com suporte moderado suportado por uma sinapomorfia que é o apódema dorsal do ideago com uma forte constrição acima do atro e seis homoplasias esse clado compreenderá 14 espécies das quais cinco eram anteriormente descritas no subgênero curtar uma no subgênero parcana e também oito espécies novas todas as espécies desse gênero tem distribuição na América do Sul a espécie curtar a curtarana dedeca foi recuperada formando um clado com alto suporte juntamente com uma espécie nova esse clado foi recuperado na maioria das análises proximamente relacionado a espécies do gênero polana esse gênero esse clado foi recuperado sustentado sustentado por duas senapomorfias que é a placa subgenital com cerdas na superfície dorsal agrupadas formando um feixe e o estilo com um conspicuo processo na superfície interna e também sustentado por 12 homoplasias esse gênero compreende apenas duas espécies com distribuição na América do Sul o gênero novo 3 compreende apenas duas espécies curta era suflara e mais uma espécie nova esse gênero teve alto suporte de ramos e foi sustentado por 20 homoplasias como por exemplo asa anterior mais de 3,7 vezes mais longa do que larga e com presença de vênulas com os picos e o esternito 8 do macho longo cobrindo totalmente as placas subgenitais em repouso esse gênero foi recuperado com baixo suporte como grupo irmão de tenuácia digo de rubácia ao status novo esse gênero compreende apenas duas espécies com distribuição no norte da América do Sul o gênero novo 4 ele compreende apenas uma espécie portanto ele é monotípico sendo que essa espécie não foi recuperada com alto suporte relacionado a nenhum dos outros gêneros de jiponim e sempre foi recuperada com um longo comprimento de ramo e foi suportado por uma autopomorfia que é o pré-átrio dividido em dois longos ramos e mais 21 homoplasias como por exemplo o metatarsômero 1 da com fileira interna multisseriada essa espécie tem ocorrência no sul e sudeste do Brasil o gênero novo 5 ele compreende quatro espécies todas anteriormente descritas no subgênero curta e essas espécies tem ocorrência apenas na América Central esse gênero foi recuperado formando um clado com alto suporte como grupo irmão do gênero novo 6 mais os gêneros folicana clinonana e nanciana esse gênero foi suportado por apenas duas homoplasias que é o pronoto sem manchas pretas próximas da margem anterior e aquele adorsal do conectivo ausente esse gênero pode ser reconhecido pela coloração característica e também pelo ápice do do pigóforo em vista dorsal com um pequeno processo curto e encerreado o gênero novo 6 compreende seis espécies todas também todas pertencentes a todas anteriormente descritas no subgênero de curto e essas espécies possuem distribuição na América Central esse gênero foi recuperado em todas as análises como grupo irmão do clado composto pelos gêneros folicana clinonana e nanciana esse clado foi suportado por quatro homoplasias e teve alto suporte de ramos por exemplo o pronoto com manchas amarelas nos ângulos numerais e o pectin do metotransomero 2 com duas patelas apicais essas espécies podem ser reconhecidas por uma coloração característica e também pelo ápice do pigóforo em vista dorsal com um pequeno processo triangular e não serreado o gênero novo 7 compreende quatro espécies todas pertencentes ao subgênero curter que eram anteriormente consideradas como um grupo de espécies por denong freiteg e que possuem distribuição apenas nas ilhas do caribe nas ilhas do haiti e república dominicana esse gênero foi recuperado na maioria das análises como grupo irmão do clado de prairiana e foi sustentado por seis homoplasias e teve alto suporte de ramos como por exemplo ideago com aste comprimida lateralmente e a segunda válvula do repositor com dentes no terço apical o gênero novo 8 foi recuperado em todas as análises como grupo irmão do clado de rimarano e foi sustentado por uma sinatomofia e nove homoplasias e teve alto suporte de ramos como exemplo da de suas homoplasias que sustentaram esse clado foram esternito 8 do macho com margem posterior profundamente escavada a placa subgenital com estrias na porção apical e a placa subgenital sem cerdas esse gênero compreende seis espécies uma delas anteriormente descrita no gênero parcana uma no subgênero tortuzana de aquera uma no subgênero curtara e mais três espécies novas esse gênero possui distribuição para a América do Sul também é proposto transferir cinco espécies do subgênero síncora paranulana duas espécies anteriormente descritas no subgênero retuzana e kurtara para o subgênero lataponana diponana e uma espécie do subgênero kurtarana será transferida para o subgênero neoponana diponana 24 espécies não puderam ser colocadas em um dos taxons tratados aqui devido devido à falta de imagens dos zoolótipos para estudo e permanecerão em posição incerta em diponine até que essas imagens possam ser estudadas também três espécies cujas imagens dos zoolótipos foram estudadas precisarão de um estudo mais aprofundado preferencialmente da genitária dessas espécies para que elas possam ser colocadas em algum dos clados estudados aqui e portanto permanecerão em posição incerta nesse estudo como conclusões o gênero kurtara foi recuperado como um grupo polifilético corroborando assim com os estudos anteriores de Gonçalves e de Doma Robson os subgêneros kurtara kurtarana e síncora foram recuperados como polifiléticos e os subgêneros labata misticana e remarana como monofiléticos a elevação ao status de gênero dos subgêneros kurtarana rubácia e remarana propostas por Gonçalves foram corroborados no presente estudo assim como a sinulínia entre tenuácia e kurtarana a proposta de Gonçalves de que os subgêneros que os gêneros kurtara negoziana sordana e sulcana sejam tratados como sinônimos juniores de prairiana foi aqui corroborada em todas as análises feitas entretanto a transferência do subgênero parcana de aquera para prairiana ou kurtara como sugerido por Gonçalves e Doma Robson respectivamente não foi corroborada e aqui a proposta a sua elevação ao status de gênero o subgênero kurtara que compreendia 120 espécies descritas foi recuperado o polifilético e muitas de suas espécies foram designadas para diversos outros gêneros além de prairiana como folicana nulana polana e remarana e também os gêneros novos 1 2 3 5 6 7 e 8 dentre as nove espécies que permaneceram em posição incerta no estudo de Gonçalves apenas kurtarana declivar a pernação em posição incerta no presente estudo o presente estudo possibilitou a elaboração de uma diagnose detalhada para os status baseada em toda a variabilidade morfológica encontrada e também com as propostas aqui estabelecidas de Ponini que anteriormente compreendia 71 gêneros em 1.405 espécies passará agora a compreender 79 gêneros em 1.448 espécies reconhecidas também durante a vigência dessa bolsa foram publicadas 25 artigos taxonômicos e 4 foram submetidos eu gostaria de agradecer aos curadores das coleções pelo envio das imagens a UFPR e a CAPS o CNPq e muito obrigado muito obrigado pela apresentação Alexandre então agora nós passaremos para a etapa seguinte que é a aguições feitas pelos membros da banca então eu convido ao doutor Cleiton para iniciar as suas aguições com o Alexandre para facilitar aqui o debate eu vou eu vou ficar sem imagem e também e mudo porque eu vi que durante a apresentação da Alexandre houve algumas algumas vamos dizer assim paradas durante a apresentação então para facilitar então Tom tu tens aí uma hora 60 minutos para fazer um monte de perguntas aí tá bom valeu então obrigado bom vou cronometrar o tempo aqui para ver se eu não vou passar o Alexandre muito obrigado você e o Roger pelo convite eu que agradeço fico bastante lusongeado como diria o professor Jorge eu não entendo muito de insetos mas eu vou dar aqui um pitapo como assim dizer do trabalho que eu vou eu tenho duas perguntas primeiro vocês na UFPR tem uma versão final da tese para entregar com as correções da banca a gente faz as correções e depois a gente coloca elas online a gente manda para o curso para eles disponibilizarem então essa primeira versão que vocês receberam é uma preliminar que ainda não ainda não foi é porque eu fiz um arquivo de Word com todas as minhas considerações mas eu não vou falar todas porque nem todas são tão importantes assim mas depois eu posso te mandar daí correções eu quero para fazer a versão corrigida então tá perfeito e a segunda pergunta é curtara ou curtara afinal de contas olha o certo é se falar curtara agora eu sempre falei curtara só que daí eu tento me policiar para falar curtara eu não sei eu também falo curtara é como o Rodney também me chamou atenção para o cinchora que seria cinchora aí eu acho que eu discordo porque eu acho que cinchora vem de uma localidade do Peru eu acho que lá a localidade você falaria cinchora mas aqui no latim o CH se fala cor eu concordo mas será que não tem que levar em consideração a nomenclatura da origem do negócio mas é só uma discussão enfim vamos lá eu gostei muito da sua tese ela está imensa bastante coisa para ler e eu vou seguir a ordem da sua tese então vou falar primeiro de introdução materiais e métodos e seguindo eu vou abrir aqui ela que daí eu vou acompanhando eu posso ir dando uma olhadinha e dando perfeito as coisas apesar que você não precisa anotar nada não está tudo anotadinho aqui que eu vou falar eu vou olhando aqui está perfeito está calmo já né Chandra tomada respira mas tranquilo ainda ainda as 11 se cortar daí você pode falar para eu repetir está tranquilo está bem por enquanto não está cortando vamos começar com a sua introdução eu gostei bastante da sua introdução do histórico que você fez de primeiro cigarrinha cicadera de poesia cine de ponine para daí entrar em curta você fez um histórico muito grande de curta apesar que o gênero também é imenso então você tem muita coisa para falar eu gostei bastante achei bem informático mais ou menos eu fiz histórico mais ou menos como eu botaria numa publicação né que nem eu costumava ir fazendo trabalho por trabalho falando um pouquinho sobre cada um deles acho até porque para quem vai pegar sua tese para ler que não conhece o grupo acho que ali tem bastante informação importante para introduzir a pessoa no giponini né eu já percebi que faltou uma coisa importante na introdução que provavelmente você ou alguém aqui vai perguntar será vamos esperar depois eu falo fechado existem alguns erros de grafia de escrita referências que você cita na introdução que não está na sua lista bibliográfica autor e ano trocado coisas assim mas isso eu vou relevar e depois você dá uma olhadinha eu vou me focar mais em coisas que eu achei mais importante para falar aqui da introdução na verdade a introdução são só três coisas que eu queria falar que na página 32 não sei se você vai querer ir lá acompanhar é no segundo parágrafo na linha 6 aí você escreve lá que é dito que curta guianai possui o ápice dos estilos quebrados só que daí eu fui dar uma olhada na descrição original e a estrutura que está quebrada que o Pelong até fala na verdade são os parâmetros e daí tem dois errinhos de localidade no seu introdução um é da Curta Pugtata que você disse que ela é registrada para Bolívia mas no trabalho original de Spangberg disse que ocorre em Bogotá só para dar essa arrumada ah ok sim, Colômbia isso e a outra que você disse que Curta Pugila é da Venezuela mas o trabalho original está Porto Rico eu não sei se Porto Rico pode ser uma localidade da Venezuela que pode dizer que sim mas pode também ser o país Porto Rico tem que dar um estudo mais aprofundado e ver ah ok na introdução eu só tinha isso para falar ah bom então quer que eu fale o que eu notei que faltou aqui nessa introdução não, mas espera os outros membros da banca quem sabe o Marcio e o Elidio Martem pegaram isso é, vamos deixar para eles então vou deixar para ser os próximos capítulos eu vou pegar mais o seu pé na parte de resultados de discussão mesmo que é o grosso do que eu achei na sua lista de materiais e métodos eu também encontrei alguns errinhos mas errinhos pequenos assim na sua página 45 lá no cabeçalho da tabela 2 você escreve assim a mostragem taxonômica utilizada para a construção da matriz de dados porfológicos indicando a coleção de origem número de desempares analisados respectivos sexos e coleção de origem você repetiu coleções de origem duas vezes no seu cabeçalho eu imagino que aí você queria colocar local de procedência ah tá é não ouvi é essas coisas sempre passam uma dúvida que eu tenho você descobriu já onde é que está o tipo de curta da curventa que você disse que você não encontrou eu queria perguntar para a Luciana se está lá na coleção eu joguei no site da coleção de Triple Horror e tem até o número de tombo deles então pode crer que está lá se não foi perdido mas está lá ah maravilha é eu imaginei que devia estar lá mas daí como você já sabe o que aconteceu né dessa coleção né eu deixei é assim que eu pretendia ir pessoalmente na coleção do Raio para estudar o material de lá pegar os holótipos incluir eles na minha matriz de caracteres e fotografar os holótipos estudar eles estudar mais espécies de ipunine etc então até porque é a coleção mais importante né sim é a coleção onde mais tem holótipos depositados do gênero que são 59 holótipos né eu deixei isso por último porque eu pretendia ir lá pessoalmente daí chegou a pandemia fechou tudo eu corri entrei em contato com a Luciana no comecinho do ano ainda quando a pandemia ainda estava começando e ela falou que ela não provavelmente não ia ter imagens né então eu fiquei mas ela vai te mandar as fotos né eu falei novamente com ela no meio do ano e depois passando do segundo semestre eu falei novamente ainda com ela ela falou que durante no decorrer desse ano provavelmente ela vai me conseguir me mandar essas imagens ótimo isso é uma coisa que eu vou te pedir porque você fez um levantamento oi? então provavelmente aquelas espécies que estão em posição incerta no final do trabalho que eu não pude colocar em algum dos gêneros provavelmente eu vou conseguir ainda colocar elas no gênero mais e algum clado né é provavelmente algum desses clados que eu estudei aqui você fez um trabalho imenso de conseguir fotos da maioria dos tipos e tipo eu vou querer uma cópia desses arquivos já fique avisado porque eu acho que é um trabalho muito importante ainda mais que tipo anime as descrições de morfologia externa são ridículas e a fotografia ajuda muito muito o que eu queria ter aqui para a tese era ter todas as imagens de todos os holótipos é isso que eu queria colocar mas daí como ficou faltando muitas das imagens dos holótipos eu completei com imagens de espécimes aqui da nossa coleção do material que vocês emprestaram pra gente então eu consegui dar uma completada mas era um dos objetivos que eu não consegui mas você conseguiu um bom número de imagens geológicas é foi o que que deu tá ótimo achei um trabalho excelente tá agora a gente pode entrar para o resultado da discussão que eu acho que eu vou levar o maior tempo aqui nas perguntas mas só para avisar assim cada taxonomista tem uma visão diferente quando vai levantar caracteres então você tem uma visão eu tenho outra visão e nenhuma delas está certa está errada são só visões diferentes de uma mesma coisa então assim não pense que são críticas ou coisas são só questionamentos tem certos caracteres que eu olhei reolhei refiz e sinceramente ainda não tenho certeza se eles estão bons ou não eu vou tentar dar uma sugestão aqui ver se te ajuda talvez no futuro mas são só sugestões mesmo então vamos lá vou começar então falando de seus caracteres seus caracteres 2, 3 e 5 na verdade no meu ponto de vista eu acho que eles se tratam de uma coisa muito parecida que é a presença de uma mácula escura anterior aos ocelos e daí eu acho que na verdade o que diferencia essa mácula é a sua ou a sua forma ou a sua extensão mas a mácula em si é uma coisa única sabe é um caráter a presença ou ausência dessa mácula e daí você poderia dividir esse caráter talvez em presença e ausência de forma é que você coloca a forma a ausência de presente daí o tipo isso só os 3 os 3 que eu tenho um pouco de dúvida sabe porque na verdade tem um tipo de um sulquinho que sai da margem interior do ocelo é como se fosse um sulquinho meio pretinho assim sendo que nos outros gêneros nos outras espécies que tem os outros caracteres não tem aquele tipo daquele sulquinho o outro problema é que justamente isso está em Parcana que é um dos gêneros que a gente menos tem espécimes para estudar até eu acho que é por isso que Parcana ficou com foi sustentado por poucos caracteres teve um suporte baixo porque uma das espécies foi codificada a partir de foto que é a espécie e a outra que é uma que eu vi pessoalmente e só era um gênero que eu precisaria de bem mais material para estudar e é um formigênio que foi meio deficiente quantidade de material para poder estudar aqui do meu ponto de vista me parece que é todo homólogo é uma mácula escura na frente do ocelo e ela pode existir ou não pode existir daí a forma e o formato daí se você acha que talvez essa espécie que tem esse sulquinho ela pode existir concomitantemente com uma mácula maior ou seja as duas juntas porque deu uma cortada no que você estava falando desculpa você falou que tem algumas espécies tem um tipo de mácula que tem um tipo de um sulquinho que você acha que é diferente mas você acha que essa mácula com esse sulquinho poderia existir juntamente com a outro tipo de mácula a mácula mais comum que a gente encontra eu não vi isso eu não vi isso em nenhum caso então é exatamente isso porque como uma coisa não ocorre junto com a outra eu acredito que as duas coisas sejam homólogas porque só existe um tipo ou ela vai ser com o sulquinho ou ela vai ser maior mas nunca vai ter as duas coisas ocorrendo no mesmo bicho sabe então meio que uma coisa depende da outra então talvez elas sejam homólogas mas isso é uma coisa para você se pensar no futuro no seu caráter 16 tamanho de ah tá vou ter que lembrar o que eu escrevi aqui que são o caráter de tamanho de estruturas porque os caráteres de tamanho de estruturas em morfologia são muito complicados porque é muito complicado você delimitar uma estrutura por comprimento e tal e na verdade eu botei aqui assim tamanho mas para eu conseguir diferenciar essas três essas três opções aqui porque ou pode ser uma manchinha muito pequenininha ou uma mancha maior e ela sempre é contornada de preto ou no terceiro caso é uma mancha maior e ela não é contornada de preto então eu botei separado por tamanho mas também tem essa relação de ela estar contornada com preto ou não que poderia ser um outro caráter é porque quando você fala que uma coisa pequena média ou grande você tem que ter uma forma de de que outra pessoa que vai estudar alguma coisa de tão grande quanto o olho ou alguma coisa assim isso porque o seu critério de médio ou grande ou pequeno pode ser diferente do meu critério de médio, grande ou pequeno daí o ideal é você ter uma uma coisa comparável então grande quanto ao que sim mas é muito complicado você pode tentar é uma coisa que eu até sugeri ou você fala a área da coroa ou ou com o olho mesmo que são coisas que são menos variáveis caráter 25 daí aqui ao meu ver eu acho que você juntou algumas coisas que poderiam não estar juntas assim num único caráter eu acho que em cada um desses estados você poderia criar um caráter diferente por exemplo no seu estado 0 e 3 a mancha no apendicialar eu vou ter que abrir aqui a sua tese porque eu estou falando sem ver o que eu estou falando então aí imagina 66 66 66 está escrito aqui aliás os seus caráteres estão muito bem ilustrados todas as suas fotos seus desenhos estão excelentes ah valeu essas ilustrações na verdade eu fiz para ir me servindo de um roteiro para eu sempre ir olhando para vendo conferindo para ver se era aquilo daí no final fui achando que foi ficando muito bom e resolvi incluir também ajuda quem for olhar para ver melhor sim e você levantou vários caráteres morfológicos geralmente a gente não tem costume de observar numa descrição de espécies então você apontou para coisas que agora a gente deveria prestar mais atenção que nem aquela quilha no externito 8 eu nunca reparei se tinha quilha ou se não tinha quilha agora eu estou um pouco mais assim de gêneros que tem eu vou olhar sobre isso agora com mais atenção é o caráter 25 né então aqui quando você fala dessas manchas no apêndice alar você cria diversos estados aqui e daí você cria um estado o 0 e o 3 você pode observar que ambos tem essa mácula na base do apêndice alar tanto o 0 quanto o 3 ali no 0 é mais ou menos na pontinha do clavo sabe pois eu eu vou ter na base eu preciso dar uma conferida ali olhar de novo você acha que é diferente daquela região isso no apêndice alar a maioria dos gêneros tem uma mancha preta no ápice e na base né e aqui no caráter no estado 0 é que pega mais ali na pontinha do clavo é um pouquinho indiferente preciso dar uma conferida nos bichos uma olhadinha novamente e daí o mesmo ocorre no 1 e no 2 que possui uma mancha na base do clavo você consegue ver que tanto o seu estado 0 quanto o seu estado 2 ele tem na região da base do clavo tem a mancha né então talvez seja a mesma coisa ali você teria ah sim é verdade é verdade daí caracteres de coloração tem que tomar muito cuidado o próximo que eu notei aqui é nas páginas 66 e 67 que é o caráter 26 ah lá é o próximo aqui eu também acho que você usou diversas informações diferentes que você poderia criar caracteres diferentes num único caráter né então assim eu acho que essa coisa da o contorno da veia poderia ser um caráter de contorno de veia só se é ausente ou presente sabe ela não tem que entrar junto com o caráter de fenestra ou de do tipo de de mácula que tem dentro da célula acho que você aqui você conseguiria dividir três caráter sabe fenestra um caráter contorno de veia outro e daí esse tipo de de mácula dentro da célula é uma outra coisa porque eu acho que são coisas independentes sabe uma coisa não precisa necessariamente da outra não existir pra não correr essa é uma das coisas que eu fiquei em dúvida de botar todos dentro de um mesmo caráter eu fiquei pensando se seria correto ou não é que é difícil saber nesses casos se é o que que é dependente do que né sim mas eu você tem que pensar será que isso são homólogos as coisas que eu tô colocando aqui será que fenestra é homólogo a a contorno de veia será que é uma coisa que então acho que talvez você consegue fazer a ausência e presença pra tudo isso de forma de caráteres diferentes mas é só um compito também na página 66 e 68 você tem dois caracteres que é o 25 e o 32 deixa eu só lembrar quais são aqui o 25 fala sobre apêndice e o 32 também sobre apêndice alarme isso mesmo então aqui aparentemente você codificou duas coisas iguais em caracteres diferentes porque eu acho que você fala dessa mácula enegrecida na porção apical que é presente ou ausente mas você tem esse mesmo estado no caráter 26 25 que é o estado 3 vocês conseguem observar que é a mesma figura inclusive é que aqui no 25 no estado 3 eu tô mais dizendo as manchas de toda toda a asa toda a membrana lá e não apenas mas era o 25 essa manchinha aqui na mas é que você já acabou de responder que você acha que é uma coisa diferente a mancha na base da asa esse o caráter 25 eu construí ele não pensando em nada em coloração do apêndice alarme é a coloração da membrana da asa não, não você tem o caráter de a gente tá falando do 25 você tá falando do 26 é o 25 eu falei 26 25 então no estado 0 tem essa 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 mancha aqui que é na base do apêndice alarme no final do do clavo ali certo? no estado 0 e daí lá no 32 você tem uma mancha que também é na base da asa e uma no ápice da asa daí a minha dúvida é se essa mancha na base não seria a mesma coisa mas você acha que são coisas diferentes né? acho que você já respondeu isso na questão anterior não sei se é diferente talvez seja só uma mancha que se estendeu um pouquinho a mais mas é só palpite tá, mas eu vou reolhar isso o próximo é o caráter 33 que é a coloração de asa posterior aí eu fiquei um pouco na dúvida nas suas divisões de estados porque uma você fala que é vermelhada outra você fala que é transparente e na outra você coloca várias coisas marrom, amarelo cinzentado né? é que isso no estado 2 isso varia sabe? até pela conservação do espécime às vezes você pega um espécime caso está mais marrom pega um que está um pouco mais mais cinzentado e uma que está um pouco mais amarelado então parece tudo uma mesma coisa a minha dúvida é se tem uma grande diferença entre avermelhado e os outros tons que estão ali no marrom amarelo eu acho que tem porque tem essa aqui avermelhado é apenas dentro de remarana algumas espécies justamente próximas de remarana sabe? elas tem a asa realmente bem vermelha e a bordinha da a bordinha pical dela é pretinha e é uma coisa bem bem evidente até com a asa fechada com a asa anterior por cima você já percebe que a asa posterior por baixo é vermelha ok isso não ocorre em nenhum outro grupo porque eu ia sugerir de você fazer na verdade fazer um estado de asa sem pigmentação e asa pigmentada daí juntaria o vermelho com o marrom mas se você consegue uma diferença assim marcante entre o vermelho e o marrom com certeza absoluta é que eu acho me parecido mas assim deixa eu ver aqui esse foi o caráter 33 né isso na página 68 no caráter 35 aqui também eu acho que você misturou coisas que poderiam ser diferenciadas porque uma coisa ao meu ver é você 35 na página 68 68 isso porque aqui você mistura pontuações com máculas em diferentes partes do fêmur né se você prestar atenção no seu na sua figura que ilustra o seu estado zero você tem tanto máculas na base quanto quanto pontuações então nesse nesse indivíduo você teria dois estados num único indivíduo sabe então acho que você poderia pensar melhor na divisão desses seus estados fazer um só para pontuações presentes e ausentes e um outro estado de manchas acho que são coisas independentes entre si é pode ser e daí você e daí você também vai ter o caso por exemplo do seu estado zero no seu estado quatro você em ambos você tem uma mácula na base então talvez também vale a pena você dividir a região da tílio é presença ou ausência de uma mácula na base daí você tem presença e ausência e depois um outro estado para presença e ausência na porção apical sabe são coisas que independem uma coisa da outra aparentemente cada porção do seu febo pode ter ou não ter uma mancha então fica complicado você juntar isso tudo numa coisa só e caracteres de coloração são bem difíceis eu penei bastante também quando eu fui levantar os meus caracteres acho que eles são muito problemáticos e outra coisa que eu ia te perguntar sobre caracteres de coloração é porque muitas vezes tem variação interespecífica ou às vezes também de morfismo sexual o macho e a fêmea tem coloração diferente e daí como é que você considerou isso na sua matriz é porque você tem vários caracteres de coloração eu estou ouvindo você está ouvindo? está picando bastante desculpa eu vou falar mais devagar daí ver se você é que você tem bastante caracteres caracteres de coloração certo? de várias partes do corpo inclusive só que em jiponine existe uma variação de coloração interespecífica indivíduos da mesma espécie tem variação e também tem a variação de morfismo sexual que o macho e fêmea tem coloração diferente em algumas espécies e daí como é que você considerou isso na sua matriz? olha eu procurei sempre um exemplar melhor para poder utilizar ele para codificar que desse para ver melhor as manchas mas assim em termos de diferença de macho e fêmea por exemplo isso não entrou na minha matriz não tinha nenhum terminal que tivesse esse tipo de diferença você não reparou ou você acha que em curta as espécies são mais ou gêmeos não tem nenhum não vi nenhum dos espécimos que eu analisei assim essa diferença de coloração dentro de uma mesma espécie ou entre macho e fêmea eu não percebi variações é porque também nada impediria de você codificar um caractere polimórfico também porque eu fui dar uma olhada na sua matriz acho que você não tem nenhum caráter polimórfico não tem nada que tem mais de um estado para um taxon terminal não, realmente eu não botei na página 62 e 69 você tem o caráter 39 e o caráter 6 acho que eles são um pouco parecidos os dois são sobre pontuações e daí um você coloca acho que no caráter 6 você coloca pontuações na coroa entre presente e daí nesse 39 você coloca a cabeça pontuações profundas aos entes presentes mas não seria a mesma coisa? esses dois caracteres não seriam a mesma coisa a mesma pontuação? no primeiro eu estou dizendo mais pela pontuação preta pelas marcas pelas manchinhas pretas e nessa daqui realmente é furinhos muito profundo eu estou dizendo mais da característica do tegumento assim da rugosidade dele um é referente a cor e o outro a rugosidade do tegumento então aqui geralmente eu estou no nome diferente para essas coisas pontuações eu coloco como cor e puncturas eu chamo de textura ah tá talvez eu teria que fazer essa diferenciação de termos só que geralmente quase 100% das vezes as puncturas são pontuadas ou seja quase sempre as puncturas vão ser enegrecidas então daí tem que ver se talvez você não está dando um peso maior para esse caráter se todas as vezes que tiver puncturas vão ter pontuações porque se sim você está colocando duas coisas iguais só que com nomes diferentes apesar de serem estruturas diferentes uma está ligada a outra sabe porque eu sei que por exemplo a dragonana tem pontuações avermelhadas mas não são enegrecidas daí você conseguiria fazer uma diferença em coloração a página 69 tem os caracteres 38 e 40 que são sobre comprimento de largura de coroa aqui o 40 comprimento de coroa ok só ver o que eu escrevi aqui tá aqui você tem dois caracteres contínuos de largura e comprimento de coroa e daí uma coisa que eu também eu tenho muita dificuldade é porque essa divisão 3 quartos 3 quintos são coisas tipo da nossa cabeça imaginativa de taxonomista né então onde cortar os estados sabe que critério você considerou na hora de você falar daqui pra cá é um estado daqui pra cá vai ser outro estado daqui pra cá vai ser um terceiro estado eu utilizei assim que pra os jipuninos que tem a cabeça muito estreita aqueles que são os mais estreitos entre todas as espécies da tribo seria o zero né com cabeça eles teriam menos do que 0,8 porque não existe nenhum jipunino com a cabeça extremamente estreita menor do que meio algo assim eu desconheço nunca vi então o mais estreito que eu já observei é entre 0,7 e 0,8 assim que você olha a cigarrinha e você já percebe nossa esse exemplar aqui tem a cabeça realmente muito estreita no estado 1 fica já todo o resto do jipunino que são aqueles que tem a cabeça assim moderadamente estreita ou pouco estreita não tem nenhum jipunino que me lembre com a cabeça tão larga quanto o pronoto que seria o 2 mas aí você tá comparando por exemplo quando você olha pro jipunino e você fala essa cabeça aqui é estreita você tá comparando ele ao pronoto também né então você compara a cabeça e o pronoto só que as duas estruturas são variáveis né então você pode ter pronotos muito largos e cabeças não tão largas e você pode ter cabeças mais estreitas e pronotos menos estreitos e seriam coisas diferentes mas que no fundo a razão entre cabeça e coroa daria a mesma coisa você conseguiu entender ficou claro sim você tá falando tipo em clinonana clinonana isso porque o pronoto é muito e ele acabaria caindo numa numa categoria como os outros disponíveis ou não mas o que varia são duas estruturas que variam entre si né e isso é muito complicado mas eu não sei eu não tenho eu não tenho uma resposta pra te dar como fazer isso melhorar porque são duas estruturas que variam e você não tem com o que mais comparar sim mas é algo pra você se pensar ver se esse caráter realmente tá dizendo alguma coisa na sua na sua filogenia ou não porque nem todo caráter vai dizer alguma coisa na nossa análise né às vezes a gente quer colocar muitos caracteres pra ter sei lá uma matriz com 300 caracteres mas nem todos esses 300 caracteres são bons ou querem dizer alguma coisa né então às vezes a gente tem que abrir mão de cortar alguma coisinha ou outra todas as espécies do gênero aquéria eles tem a cabeça muito estreita que seria o caráter zero estado zero mas daí clino ou nada parece que tem uma cabeça estreita também mas não é porque a cabeça é estreita é porque o pronoto que é largado né daí não sei se elas cairiam no mesmo estado por exemplo porque a razão seria parecida é algo só se pensar pensar com calma tá na página 70 no caráter 41 que é sobre o documento da coroa né aqui eu acho que é só uma questão de mudar o cabeçalho acho que em vez de você falar as esculturações da coroa em si talvez você delimitar só a região interocelar porque o que realmente mais muda entre um bicho ou outro é a região entre os oscelos é poderia ser porque você não precisa olhar a coroa inteira acho que se você olhar só a região de interesse ali acho que seria mais fácil mais significativo na página 70 também no caráter 42 por que que você não colocou esse estado de bem grossa como um estado diferente do seu caráter anterior sabe por que você colocou um caráter separado para esse tipo de estriações é que elas também são transversais como elas também são transversais mas você tem um caráter de estriações oblíquas ali que você coloca todas elas no mesmo caráter como estado diferente incluir no 41 eu acho que sim eu acho que deveria ser um estado diferente dentro do 41 eu estou ali dentro isso mas é minha opinião só não isso isso faz sentido na página 71 caráter 46 vamos lá a posição de ocelo não tamanho de ocelo aí é outra daquela daquela coisa de o que que é grande o que que é normal o que que é pequeno porque as vezes a coroa ela é muito variável se ela é muito curta muito longa muito projetada isso pode dar uma impressão de que o ocelo é maior ou menor mas é porque a área da coroa interfere na nossa percepção de tamanho de ocelo eu não sei se você já parou com essa dúvida eu tentei fazer até tentei comparar com alguma coisa para tentar dizer que ele é grande é médio ou pequeno mas eu não conseguia achar alguma coisa boa para o próximo que se desse para ver bem por exemplo se eu for comparar o comprimento ou a largura do olho não dá porque também é uma coisa que vai varia um pouco se você está olhando em uma posição ou em outra então fica difícil de com o que comparar sim você também pode comparar com a área da coroa porque a área da coroa é bastante variável isso varia muito mas você vai ter que achar algum jeito talvez de dar uma noção do que que é médio que é grande para o resto das pessoas saberem que é médio que é grande sim esse é o 46 o 46 tem aqui o 47 ele está um pouco ligado a esse a esse estado de ocelo deixa eu ver só minhas anotações aqui porque aqui aparentemente você mistura duas coisas nesse estado porque você uma hora você quer comparar a distância do ocelo com a margem mas aí você tem que levar em consideração também o tamanho do ocelo então você tem duas variáveis dentro desse estado você tem o ocelo que pode ser grande pequeno ou médio como você diz no caráter anterior e daí você tem a posição da margem em relação a isso então quando você tem esse seu estado que você tem que saber se a margem ela é maior ou menor que o diâmetro do ocelo aí você tem que levar em consideração que o ocelo também varia entende? daí você mistura duas coisas no caráter só que é tamanho de ocelo porque ele é variável e você mistura também posição do ocelo em relação a margem talvez são duas coisas dentro de um único mas será que não seria só por causa do enunciado do caráter que está dando essa impressão é porque eu estou querendo dizer assim que alguns por exemplo aqui no estado 3 o ocelo veja como ele está bem próximo da margem posterior e no 2 que é a maioria dos iponines assim como ele está mais próximo da margem posterior ele é uma distância grandinha que é bem maior do que o ocelo então será que não é só uma questão assim pelo pelo enunciado que eu coloquei que dá essa essa impressão talvez é uma coisa eu não estou tentando botar o tamanho do ocelo incluir junto nesse caráter mas aí eu vou fazer uma pergunta para você você acha que a maneira de dizer aonde é que ele está posicionado isso mas eu vou te perguntar uma coisa você acha que o que varia é a posição do ocelo ou é a posição da margem anterior porque se você compara o seu estado 0, 1 e 3 o ocelo está mais ou menos na mesma posição em relação à margem posterior mas o que varia nesses bichos é a margem anterior que ela pode ser muito próxima ou muito mais longe do que o ocelo então uma pergunta um palpite que eu daria para você de quantificar esse caráter é traça uma linha imaginária que vai do ângulo anterior do olho até o outro ângulo anterior do olho vê se esse ocelo está anterior ou posterior a essa linha talvez você pode fazer um caráter assim porque de fato o seu estado 2 ele realmente é bem diferente mas é porque a coroa é muito projetada também então talvez o ocelo não tenha uma grande modificação de posição que varia vai ser o complemento da coroa e ele acaba levando o ocelo junto mas um são palpites no caso desse caráter eu acho que ele não serviria então né ele teria menos status né poderia ser sei lá o caráter anterior ou posterior dessa tal ali porque eu já vi em Filogenia de Cicadelini que eles têm esse caráter de passar uma linha imaginária e talvez vale a pena tentar isso não custa tentar passam tentativas de ver como isso vai se comportar na sua na sua análise esse é o caráter 47 47 adiante o próximo é o próximo mesmo que é o 48 que aqui eu acho que também você mescla coisa de tamanho de ocelo com a a distância das coisas assim eu tenho um pouco de de receio com seus estados 0 e 1 que tem que levar em consideração o diâmetro do ocelo sabe acho que aqui você poderia ter um mais próximo da linha mediana equidistante mais próximo do olho e abandonar essa coisa de diâmetro do ocelo acho que ficaria muito mais simples pra quem vai ver também porque o ocelo varia de tamanho então talvez fique mais fácil só levar em consideração esses três estados e abandonar esse estado de diâmetro aí que eu acho que complica um pouco só um ponto de vista também página 72 no caráter 51 esse da front a definição dos seus estados aqui eles me incomodam um pouco quando você diz que um é levemente menor e o outro é igual ou levemente maior as palavras levemente sabe se é uma coisa muito sutil de ver imagine pra quem vai olhar o seu bicho e falar será que é levemente menor ou levemente maior porque não é uma coisa muito fácil de enxergar sabe pelo menos o seu enunciado disse que não é porque uma coisa é levemente menor e a outra pode ser levemente maior não tem uma uma discrepância nos seus estados de caráter mas enfim esse caráter aqui eu tentei construir mais para o formato da front sabe em alguns deles por exemplo aqui nessa curta que é o zero ele é a front ela é bem em formato de uma taça ela ela começa a parte dorsal mais larga e ela vai só convergindo ela vai estreitando em direção ventral em alguns outros ela faz meio um abaulado ela começa mais estreita ela larga e volta a estreitar então foi essa maneira que eu consegui achar para dizer essa diferença então eu tenho que comparar com alguma coisa para poder ter uma referência eu entendo mas por que você não fez de forma tipo front sub-interangular ou fonte em forma de sei lá qualquer outra coisa sabe sim poderia ser feito dessa maneira eu acho que ficaria mais fácil inclusive de diferenciar por forma talvez sim sim eu teria que dar uma olhada nos outros terminais para ver se tem esse é um grande problema de quando você tem uma matriz imensa como a sua de ter que rever tudo por causa de um caráter que se muda para trabalhar eu não rejei muitas vezes essa matriz eu imagino e é triste cada vez que mexia era rever tudo eu perdi aqui a página onde eu estava esse era o 52 vamos prosseguir meu Deus eu já falei 40 minutos ainda não cheguei nem na taxonomia ainda vou ter que começar a correr página 72 caráter 53 que aqui você compara aqui você compara qual página? o próximo caráter é o 53 ah 53 tá porque aqui você mistura três coisas num caráter só você mistura ali a parte da antena a distância e o clipe certo? por que você não só compara a distância da estrutura com o olho só com o clipe mesmo que o seu primeiro estado seja menor ou igual a metade da largura do clipe não precisa colocar não coloca a antena não mistura fica mais fácil só duas estruturas comparáveis eu acho que ficaria mais tranquilo não vai mudar em nada só vai mudar a sua enunciada isso acho que fica mais tranquilo caráter 62 aqui no 62 talvez seja só uma implicância minha mas quando você diz que um é aproximadamente paralelo e o outro levemente divergente não são muito parecidos Alexandre o estado um e o estado dois eu chamaria os dois de paralelo ou sabe muito parecido eu não consegui ver uma grande diferença morfológica entre esses dois estados talvez suprimiam o estado sabe sim juntar um com dois isso talvez é uma possibilidade a menos que você tenha táticos que sejam muito mais gritantes do que esses exemplos que você deu o exemplo que você deu é muito parecido caráter 64 e 65 aqui é outra questão que eu me pergunto por que você não colocou todos esses estados do 64 e do 65 num único caráter por exemplo porque você pode ter uma margem sem sem a transição e daí você pode ter a transição de várias formas certo daí você meio que dividiu você colocou dois caráteres para formas de transições diferentes daí talvez vale a pena colocar tudo num estado só um caráter só como estados diferentes mas é só um pouco acho que fica bom sim eu acho eu aconselho no caráter 66 aqui é uma dúvida que eu tenho nos seus estados onde tem um número maior de carenas que são o estado 3 e o estado 4 tem variação interespecífica no número de carena em genconina não tem? você não pode ter uma espécie que tem 6 5 7 8 e a mesma espécie essa foi uma pergunta não foi uma afirmação não eu acho que eu não reparei alguma que tivesse uma variação grande assim porque eu não lembro se aquelas espécies que a gente estava descrevendo de próxima se tinha variação em número de carena dentro da mesma espécie eu não estou lembrado mas eu posso passar enganado também se isso ocorre se ocorre eu nunca percebi então não vamos mexer nesse caráter no caráter 70 70 ainda meu Deus aqui é uma coisa também que eu acho que é complicado porque você tem duas estruturas que variam bastante que é o olho o comprimento do olho e a a margem lateral do produto você está comparando duas coisas variáveis que variam independentemente para criar um estado um caráter sabe daí é complicado você tentar estipular uma uma correspondência em duas estruturas que variam independentemente só para chamar atenção sobre isso tá no seu caráter 72 daqui você cria os seus estados e você tem uma divisão também de tamanho que o zero é menor ou igual a 3 o um é de 3,2 a 3,5 e o outro de 3,7 maior ou igual a 3,7 Alexandre Alexandre você não teve nenhum bicho você vai me dizer que você não mediu nenhum bicho que tinha por exemplo 3,1 de asa que não se encaixa nenhum desses estados aí eu separei os que tem asa muito curta que são alguns poucos e alguns que tem asa realmente muito estreita e longa você mediu todas as asas de todos os bichos que você olhou um de cada espécie assim eu não peguei uma série dentro de uma mesma espécie pra ver se variava isso eu não peguei nenhum desses seus 300 taxos terminais caiu um bicho com 3,1 que não dá pra colocar nenhum desses estados cara tinha feito uma tabela aqui eu não sei se tá todo mundo aqui deixa eu ver eu acho que já não Alexandre Alexandre e se tiver um de 3,6 também já não se encaixa nenhum desses seus estados porque tem uma ruptura tem um espacinho ali que tá no limpo se cair ali não cai em lugar nenhum mas talvez eu só tô explicando é pra você só mudar o seu enunciado coloca uma medição mais próxima 3,5 o próximo você tem que ser 3,6 sabe porque se existia um bicho que você dizia 3,6 aí não encaixa ali pelo que eu me lembre não tinha mas eu tava querendo achar minha tabela que eu tinha feito aqui mas eu não confio em você mas você entende que pode existir um bicho que seja 3,6 sim, sim entendi entendi o que você falou fica um gap ali se cair ali ficava no limbo entendi eu acho que podia tabulir esses gaps aí porque pode ter um bicho problemático no futuro aí esse era o 72 no 79 e no 80 é na nota esquece eu achei 83 e 84 na verdade que são em relação ao cumprimento do apêndice 83 e 84 você não acha que valeria a pena também você juntar esses dois caracteres num caráter só dividir os estados porque o apêndice pode ser reduzido ele pode ser sei lá desenvolvido mas não desenvolvido que seria sei lá o estado um do seu caráter é próximo e bem desenvolvido porque são dois caracteres que dizem a mesma coisa só em grais diferentes de desenvolvimento de apêndice e lá você poderia juntar as duas coisas uma dúvida que vem agora com a parte de quitotaxia é se você não observou diferença de comprimento ou números de cerdas em diferentes sexos se macho e fêmea tem o mesmo padrão de quitotaxia tanto de comprimento quanto em número de cerdas eu tentei olhar vários exemplares e tentar conferir para ver se tinha alguma variação e tentei quando tinha alguma variação fazer de maneira que elas caíssem sempre para dentro do mesmo estado então eu sempre tive esse cuidado porque realmente elas variam às vezes mas não é uma variação muito grande você pegar um bicho que tem cinco cerdas e pegar o outro que tem oito às vezes assim se é cinco ele tem às vezes seis ou tem uma menos sempre a variação é pequena é porque você tem caracteres que você cria estados com a diferença de uma única cerda uma única ceda de diferença de estado será que vale a pena? daí é uma uma coisa para você ver sabe é apenas ou também tem aquele caráter que você fez de uma croceira de bigóforo que você acho que você fez até cinquenta macroceiras em um estado e acima de cinquenta macroceira em um outro estado e daí será que você não pode variar tanto de espécie ou também de um único lado de um bigóforo do outro lado tem um número diferente sabe? eu acho que eu vou ter que correr essa parte eu tinha mais vários caracteres aqui para falar mas eu acho que eu vou ter que correr para a parte de taxonomia que eu tenho mais algumas coisinhas mas depois eu te mando o arquivo com todos os outros questionamentos de caracteres tranquilo? bom bom oi estou acrescentando mais vinte minutos no seu tempo ok professor Rodney estou gostando da discussão tá eu vou tentar não estourar meu tempo ainda com os acréscimos mas puxa a minha orelha se começar a ir demais então a gente estava em caracteres de ketotaxia aqui no seu caráter cento e três que você faz o número de centros intercalares da fileira D essa filha intercalar essas centros intercalares elas geralmente elas tem números diferentes se é na base da tíbia se é no meio da tíbia ou se é no ápice da tíbia por isso que eu botei até tanto porque ela começa às vezes não tem daí tem uma, duas e chega a três e daí diminui então por isso que eu botei assim de uma até duas até três e até quatro ou cinco e daí você garante pra mim você bate a Martana pra mim que não tem variação intraespecífica com base e uma única cerdinha intercalar você não tem uma espécie X lá que pode ter quatro três ou duas só eu olhei bastante com cerdas e dicas eu olhei muita 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 eu vou confiar eu não vi essa diferença assim de pegar algum que tenha bem poucas e outro que tenha bastante numa mesma espécie não ok é só implicância eu gosto de implicar com esses caracteres os seus dois caracteres agora que são o 106 e o 110 e o 106 é sobre o tamanho do metatarsômero 1 e o 110 é sobre o número de de cerdas das fileiras você não acha que o número de cerdas está correlacionado ao tamanho do tarsômero quanto mais longo o tarsômero mais cerdas vai ter quanto menor o tarsômero menos cerdas teria tem alguns tarsômeros bem longos que tem bem pouca cerda e alguns outros que tem muitas cerdas bem injusta aposta então não é uma coisa independente de uma coisa da outra eu acho que não perfeito era só essa dúvida que eu tinha o seu caráter 115 que é o externito 8 e daí você compara o externito 8 com as placas subgenitais que são duas estruturas muito variáveis então às vezes o externito se você reparar o seu externito do seu estado 1 e do seu estado 2 eles são quase do mesmo tamanho mas o que modifica ali é que uma placa é reduzida você concorda comigo? que no seu estado 2 é a placa que é reduzida não é o externito que ele é muito longo então talvez eu sugeri você eu sugeri você comparar o externito 8 com o externito antecessor dele porque quase não varia de tamanho o externito 7 e daí em vez de você comparar com uma estrutura muito variável que é a placa eu acho que ficaria um caráter mais robusto e daí talvez um outro seu ápice da placa subgenital é visível ou não alguma coisa assim isso mas daí isso vai ser um caráter de placa não um ponto de externito mas acho que deveria comparar com o externito anterior daí você teria dois caracteres dividir talvez ou até três você pode fazer aproximadamente igual um pouco o dobro sabe você pode entender o tamanho do seu externito acho que você consegue criar até mais de dois estados entendi no seu caráter 132 esse caráter Alexandre eu juro que escorreu uma lágrima na hora que eu li ele porque pra mim aqui você misturou muitas coisas que não são homólogas porque você tem processo dorsal você tem processo central você tem processo interno você tem processo que é apenas expansão da margem então me parece que são coisas completamente diferentes cada processo um caráter diferente porque você você poderia ter por exemplo um bicho que tivesse processo dorsal e o processo central ao mesmo tempo isso não é uma coisa que impede a outra sabe então são coisas independentes foram um dos que eu mais sofri que eu mais olhei repensei eu pensei em fazer eles separados mas eu não sabia se estava correto ou não eu acho eu acho assim eu acho sei lá bota na sua cabeça será que eu posso encontrar um bicho que pode ter esses dois processos ao mesmo tempo se sim então são caracteres diferentes não pode estar na mesma coisa mas é complicado é bem complicado eu estou pensando que é realmente como por exemplo algumas em Dharma tem alguns com o processo no pigóforo saindo dorsalmente e outro ventralmente são estruturas homólogas eles tem origens diferentes e vale a pena você pensar sobre isso dá um trabalho e vai mas acho que vai facilitar esse é o 132 no 133 eu também encontrei coisas que parece que você mistura duas coisas diferentes uma é a forma do processo acho que você pode fazer processo digitiforme processo lobiforme processo agudo outra essa é a margem do processo é liso ou ser riado são coisas diferentes então você faz sobre forma de processo um outro caráter se o processo é liso ou ser riado então você pode fazer um terceiro caráter sobre se o processo é curvado dorsalmente ventralmente então forma de processo a forma da margem e direção do processo são coisas independentes então você poderia ter um caráter para cada uma dessas coisas ok? tudo bem? sim eu estou tentando aqui ah e outra coisa se você quiser discutir caráter comigo em qualquer momento aí da sua vida estou aberto a discutir trocar ideia sobre caráter de morfológicos beleza no caráter 134 você colocou aqui você diz ali que o seu caráter é no processo no ápice da margem dorsal porém eu acho que alguns estados aqui o processo não é bem apical ele é subapical eu não sei se eles deveriam estar na mesma categoria o que você acha? mas eu acho que eles são apicais talvez não é por causa do desenho será? mas olha o seu estado 3 ele parece que tem dois tipos de processos um que é meio sub-triangular e um que ele é meio de forma serreada você chama essas duas coisas de processo? é isso aqui é tudo um processo na verdade essa partezinha triangular é meio que uma expansão mais membranosa não é bem um processo porque se você achar que as duas coisas são processos então ele teria dois processos teria que ver porque me parece que essa estrutura sub-triangular é muito mais parecida com o seu estado 4 que tem uma coisa meio sub-triangular também do que com o estado 0 que é um logo que parece muito mais o logo mais apical do estado 3 tem duas coisas ali dois processos escorrem ao mesmo tempo aí se você é um especialista no clínico o que você bateu o martelo a gente acredita ai meu Deus tem que terminar essa parte logo tá o caráter 143 aqui você faz 143 não no 144 você tem um processo que ele pode ser tanto na base do tubo anal e um processo que pode ser mais apical no tubo anal e você coloca isso como a mesma coisa eu acho que você poderia dividir isso em um caráter que pode ser apical presença e ausência e o caráter basal presença e ausência até porque eu acho que eles não precisam ser homólogos porque às vezes você tem um caráter que é um processo que é único mediano e às vezes você tem um processo que é duplo na base não é isso? sim eu acho que são coisas diferentes elas podem surgir independentemente na evolução do japonino então corta esse caráter em dois e faz presença para cada um deles eu acho que de ideado acho que seus caracteres de ideado são ótimos acho que eu não notei nada assim acho que a gente pode partir então para a taxonomia eu gostei muito que essa folgia corroborou vários dos meus resultados então eu fico mais feliz eu fico feliz que tem essa congruência aí mas eu também fico feliz um apoia o outro exato uma curiosidade tu chegou a perceber que no artigo onde descreve curta melebes melebes está escrito de forma diferente pode ser melebes ou melabes e eu não sei qual dos dois é o certo agora não não percebi tem vários trabalhos do Delung Freitag que em um trabalho está escrito de uma maneira e em outro está escrito de outra maneira é, mas nesse caso a gente usa o mais antigo só que nesse era o mesmo trabalho escrito de duas formas diferentes então eu não sei qual o critério que a gente usa agora para saber qual é a nomenclatura certa o que vê aí como que a gente chama essa espécie uma pergunta que eu tenho para você se você não tivesse a sua filogenia se você fosse só na base da taxonomia mesmo você bateria o seu martelo desses oito gêneros novos? sim sim eu tenho algumas implicâncias com alguns gêneros que você está sugerindo Alexandre mas a gente pode discutir porque tem alguns gêneros principalmente acho que se eu não me engano o sete que daí eu peguei a diagnose do gênero novo sete e a diagnose de praeliana daí eu comparei exatamente então assim eu encontrei variações mínimas das suas diagnoses dos seus dois gêneros assim tipo coisas que a gente criticaria em delongue sabe daí são coisas muito parecidas eu até anotei aqui quais são as diferenças deixa eu ver se é gênero novo sete e o gênero impraeriana o que você cita aqui é que o gênero novo sete que os osselos são equidistantes entre a linha mediana e os olhos e em praeliana ele é mais próximo da linha mediana tem essa diferença só que dentro de praeliana você tem variação na posição dos osselos então assim o osselo varia dentro das espécies de praeliana então não é uma característica tão forte assim para ser uma diagnose sabe diferenciar esses dois gêneros outra característica que você cita como diferente essa sócia que você coloca como diferente porque o resto é tudo igual a primeira válvula do ovipositor que é levemente curvada no gênero novo sete mas ela é aproximadamente retilínea impraeriana mas daí você coloca essas palavras levemente curvada e aproximadamente retilínea ou seja é uma diferença muito sutil entre a válvula de um e a válvula de outro e até porque são caracteres de vitória feminina a gente não conhece a maioria das espécies de fêmea de japonina a gente não tem essa e daí fica complicado você colocar caracteres diagnósticos com base genitária feminina para gênero ao meu ver pelo menos e outra característica que você cita é o processo apodemal que ele é bem característico no gênero sete só que em praeriana é uma diversidade enorme de processos então você não tem um formato típico de processo apodemal dentro de praeriana então a minha pergunta é o que realmente diferencia o gênero novo sete de praeriana dentro das suas características já hipnóticas ficaram bem difíceis de bater o martelo sabe o sete ele não tem aquelas pontuações pretas na cabeça e na face e no mesmo outro praeriana está sempre presente todas as espécies de praeriana todas tem com exceção de sucana que é o que menos tem mas elas são exceção porque praticamente sucana e sordana varia praticamente tudo nelas esse é um comentário que eu vou fazer daqui a pouco outra coisa é na valva que tem em praeriana tem aquelas aquele par de espessamento do tegumento assim no gênero novo sete não tem e é uma característica que está presente praticamente em todas as praerianas de novo a exceção de sucana e sordana que são as mais contraditórias ali que ela é sempre diferente mas você acha que essas características uma característica de valva uma característica de valva vai ser uma facilitadora de diferenciar um gênero de outro porque você tem que pensar também que a taxonomia tem que estar ali para facilitar a vida do pesquisador de quem vai estudar o grupo tirando a questão da pontuação inclusive você nem colocou na diagnóstica do seu gênero você está faltando você deveria ter colocado lá na diagnóstica do seu gênero sete porque é uma característica bem relevante mas tirando a pontuação será que esses caracteres são bem robustos para diferenciar gênero esses dois gêneros pelo menos até porque se você pensar para a eriana você está criando um gênero para a eriana que tem uma variação morfológica gigantesca dentro desse gênero e ao mesmo tempo você cria gêneros que tem uma variação morfológica muito pequena em relação a outros gêneros consegue balancear tem gêneros que tem muita variação e tem taxos que são considerados gêneros diferentes que são muito próximos então daí a gente fica meio que sabe o critério que a gente leva para criar um gênero não é usado para outros gêneros vou te dar um exemplo tem um monte de gêneros de Giponini que a gente estipula se tem presença ou ausência de processo apodemal então se não tem um gênero você tem outro gênero ou pelo menos subgêneros e daí você tem esse praeriana que é um balaio de gato agora porque tem sulcânico e sordano aí dentro que são muito diferentes das outras espécies inclusive minha pergunta que eu faço é por que você manteve sulcânico e sordano como subgêneros e daí automaticamente se você cria esses dois subgêneros você mantém você tem que manter o subgênero praeriana pra todas as outras espécies e daí você cria um subgênero que você já sabe que não é monofilético porque todas as outras espécies que estão dentro de praeriana não criam um grupo monofilético e daí você tem esse problema de ter um gênero não monofilético um subgênero não monofilético eu acho na minha opinião abólico sulcânico e sordano como subgênero joga tudo em praeriana sem subgênero sabe acho que não deveria ter essa diferenciação de subgêneros dentro de praeriana acho que só porque ficaria uma classificação artificial a gente já sabe que não é monofilético ou pelo menos você teria que criar vários subgêneros dentro de praeriana pra dividir as espécies é que é difícil porque a relação entre eles é bem mal sustentável entre outros subgêneros que vale a pena então na minha opinião abólico subgênero dentro de praeriana coloca tudo como praeriana e quem for estudar aqui lute sabe mas é é um gênero muito complicado tem uma variação morfológica bizarra dentro varia varia bastante tanto em Remarana em Remarana Remarana mesma coisa é mesma coisa eu não entendi porque você criou deixou lá os subgêneros sim qual foi o subgênero que você deixou Labarta Labarta aquela questão de ausência do processo do podeno dorsal exato mas daí se você cria Labarta como subgênero tudo que fica em Remarana é um subgênero não monofilético e em Remarana Labarta eu fiquei bem na dúvida de deixar ainda como subgênero eu estava pensando se mantém ou tira porque realmente não vale muito a pena em Sordana e Sucana é que eles são realmente tem muita diferença achava que valia a pena deixar porque é muito diferente de todo o resto mas olhando o seu cladograma dentro de Remarana você tem clados muito bem definidos dentro de Remarana você não consegue criar ou subgêneros com esses clados porque você tem clados bem definidos ali dentro o problema é que eles tem um suporte baixo então eu não sei como é que eles se comportariam considerando outras espécies junto e tal eu acho que isso dava uma embaralhada deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar vou partir para as suas conclusões que é uma coisa rapidinha também quando você fala lá de curta novela ou novela não sei que é uma espécie registrada para Cuba você colocou como insete set qual a página desculpa eu não notei a página mas está em conclusões porque você tem três espécies que você coloca insete set que você estudou são as espécies que você tinha fotogológico só que você e daí essa espécie outra novela você deixa como insete set e ela é uma espécie que ocorre em Cuba e é interessante que em Cuba só tem três gêneros que ocorrem em Cuba que é curtora praeliana e uma única espécie de ponana então assim teoricamente talvez essa espécie seja uma desses três gêneros sabe só que a ponana que eles descrevem lá é uma coloração muito diferente é só conhecida por fêmea e aparentemente não é então ou você vai ter um novo registro de um novo gênero para Cuba ou ela realmente é uma curtra muito diferentona pode ser que seja e contra a sua curtra pilosa que ela é muito parecida pelo menos a morfologia externa não sei se você chegou a estudar carnoceta o gênero carnoceta que só tem uma espécie tá eu não cheguei a comparar é bem parecida com curtra pela foto de morfologia de curtra pilosa e daí talvez valha a pena você dá uma estudada na genitária dos dois ver se tem alguma alguma similaridade porque na morfologia externa são relativamente parecidos ela é esquisita ela tem a margem anterior bem espessa e levantada arrebitadinha assim é arrebitadinha e carnoceta é a mesma coisa então talvez seja uma segunda espécie para o gênero seria interessante mas tem que virar verdade essa associação eu não fiz realmente com essa espécie e uma terceira e última dúvida tem um gênero que é muito parecido com curtra que você não incluiu na sua análise que é do morfa você acha que você não vale a pena colocar ele na sua análise para ver onde ele cai ela não tem as estrias na coroa elas transversais no caso acho que ela seria mais parecida com o meu gênero novo 1 mas talvez será que seu gênero novo 1 não pode ser uma do morfa não é diferente porque o gênero novo 1 ela tem aquela constrição acima do átrio que os processos do apódigo são tipo dobrados assim é uma coisa bem diferente e do morfa não é desse jeito hoje mesmo eu olhei isso olhei as fotos as fotos que a gente passou e olhei e pensei ah, talvez se botassem na análise talvez elas saíssem próximas mas eu fiquei olhando as diferenças e tal e realmente eu acho que elas são coisas diferentes é, talvez o do morfa esteja ali junto com o ponana esse grupo de isso, o próximo de ponana e tal e nulana e por fim eu acho que uma coisa que eu senti muita falta no seu trabalho é a lista de material examinado você coloca para as espécies novas mas você não coloca para as outras espécies que você estudou de ponana folicana os outros gêneros você não me dá massa de material acho que eu senti falta disso no mais acho que o seu trabalho está ótimo é gigantesco é absurdo o número de de informação que você levantou o número de táxis que você estudou o número de caracteres então acho que a contribuição é um gênero muito complicado curta curta e de ponana são desafios assim para quem tem que ter coragem para pegar e resolver então assim você está de parabéns espero que o Gipona seja seu próximo objetivo de vida não 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 quero está precisando e quero agradecer o Gipona é trabalho para uma vida Gipona agradecer o convite obrigado realmente foi um prazer eu que agradeço por todas as sugestões aí vai melhorar bastante o trabalho depois eu mando o arquivo para você valeu Alexandre valeu obrigado obrigado Clayton com a sua deliciosa análise aí é um pouco da escola do Gabriel Medialani é verdade eu fico bastante satisfeito muito satisfeito e só vai melhorar a versão definitiva e a publicação porque eu acho que extremamente importante depois de um refinamento e tudo isso ser publicado porque no final de contas ela ela altera bastante a estrutura que hoje está vamos dizer assim como válida eu te agradeço muito Clayton muito e também a a própria defesa do do Alexandre né nessa discussão e então eu para dar um um fluxo melhor eu vou dar um intervalozinho de 10 minutos para chamar o próximo examinador né é para que o Alexandre tome um pouco de fôlego né entre um e outro tá e então agora que ia terminar o teu aquele teu acréscimo e olha que eu tinha mais coisa para falar mas eu tive que me contê não não mas eu acho que dava para falar o resto do dia aqui eu acho que eu estou eu poderia deixar mais mais tempo e tal porque isso só enriquece a discussão até gostaria de falar para os outros membros que caso queiram entrar na conversa né abro o microfone e chame né para que a o 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 cinco minutos de intervalo como leal ele é o ele é o nosso bone aqui né que fica controlando todo aqui nosso BBB aqui tá então vou acatar a sugestão do do anjo então agora são faltam quatro minutos para as quatro as quatro e cinco as quatro e um a gente volta tá bom tá bom então tchau Legenda Adriana Zanotto 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 que ele foi recuperado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto